Uma noite, um dia desses, fui dormir, vou lhe contar Tanto frio, tanto frio, que não dava pra esquentar Muita coberta, mesmo assim, me congelei Mais tarde eu consegui pegar no sono e sonhei Sol, verão, piscina, relaxando o misto Que calor, quanta paz, tá gostoso demais Um sol lindo, lindo, céu azul sorrindo Bela natureza, isso aqui tá bom demais, beleza Fazia tanto sol, tanto calor, estava lá Milk steak, picolé, sucu de maracujá De repente muito frio, eu senti que tristeza Acordei daquele sonho que vivi Fiquei tremendo, tremendo de frio Frio tremendo, tremendo frio Tremendo, tremendo, que frio Quero outro sonho para me lembrar do frio Que frio